Olá, meninas! Então, hoje eu estou fazendo um tutorial para mostrar para vocês como só custa de amor e carinho e muita compreensão seu marido prefere ficar em casa lavando as vasilhas para você do que jogar aquela bolinha e beber aquela cerveja gelada, não é, amor? Você está feliz, amor? Então dá um sorrisinho para mim!